Abertura do véu traz o homem de volta a presença de Deus, que coisa gloriosa, simplesmente você dobra o seu joelho, simplesmente você pode clamar a Deus, se falar com Deus e Deus te ouve e Deus te responde, isso é maravilhoso, isso nós temos que mostrar para Satanás quem é o chefe, quem manda em nosso lar, quem manda em meu lar, em meu casamento, na vida de meus filhos, quem manda em meus filhos, é o meu chefe, as vezes que falta é confrontar Satanás sim, Deus nos deu poder para confrontar, o Espírito Santo em nós, faz nós confrontar, bombrando aquela visão, ele viu aquela mamba indo em direção a ele, e ele repreendeu, e aquela mamba é perigosa, uma morrida dela era morte instantânea, e quando ele repreende vai em direção do precioso irmão, e o Bombrana disse, meu Deus, se aquela cobra pecar o irmão, ele vai morrer instantaneamente, e a voz de ir para ele, eu te dei poder para você repreender, e ele disse, Satanás, eu te amarro em nome de Jesus, aquela cobra fez como oito, estourou a fumaça e subiu, Deus nos dá poder, eu tenho orado para o nosso irmão afastado, vocês devem orar, é nosso dever, sarsedotal irmão, nós somos sarsedotes reais, reais,